E a Escola de Samba Liberdade realizou mais um almoço para arrecadar fundos visando o Carnaval de 2014. Muita roda de samba e animação marcou o evento. No cardápio Cassulê, que nós fomos conhecer na cozinha com a Sueli, que preparou o cardápio com a ajuda imprescindível das parceiras Regina, Persília e Eunice. É o feijão branco, aí vai o pé de porco, pernil, frango, linguiça. Mas essa mistura de carne de suíno com frango dá certo? Dá certo, fica gostoso. Esse é o segredo? Esse é o segredinho. O evento foi marcado por muita emoção. Quando foi anunciado o enredo da liberdade em 2014, que contará na passadela do samba a história de seu fundador, Júnior Soares. Hoje vocês vão testemunhar o momento histórico. Nós vamos apresentar para vocês o samba, não o samba, mas o enredo de 2014. Um dia de muita emoção. A gente já chorou aqui, eu e o Juninho. Mas é o dia de lançar um trabalho. Espero que tenha carnaval o ano que vem. Mas a liberdade vai continuar sempre com esse espírito de gratidão e de olhos lá na frente do futuro da comunidade negra. Outro momento de muita emoção é quando é apresentada a nova porta-bandeira, Carol, que tem uma relação muito especial com a Escola Liberdade. Eu sou imensa, muito satisfeita, um sonho, assim, realizado. Espero dar conta, já que torceram por mim. Espero assumir essa responsabilidade e corresponder às expectativas. Álvaro Júnior, presidente da Liberdade, fala emocionado do momento histórico que a Escola estava vivendo naquele instante. Hoje foi o lançamento do nosso enredo, que é Júnior Soares, o meu nome é Liberdade. Apresentamos a nova porta-bandeira da Escola, que é a Carol, a minha esposa. E é o passo para o Carnaval 2014. E já tem novo almoço marcado para novembro. E o cardápio também já está escolhido. Em novembro terá um próximo almoço, que será um feijão assado, que será bom, hein, igreja? Muito bom, muito bom. E eu convido todo mundo a cair no samba com a liberdade. E seu Brasil derramou, deixa a corria, 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 a corria.